Eu estava pensando naquele encontro que você teve com a Carlota e Guilherme, a sua sozinha. É? E o que você pensou? Que eu considero como uma grande oportunidade que o destino nos dá. Temos que pensar em como tirar proveito. Temos que usar isso a nosso favor. Ou não? Não vejo como, Adriana. Carlota quer continuar no esquecimento como esteve todos esses anos. Mas é claro que não vamos realizar o desejo dela, e sim o nosso desejo. Que estranho, Cordélia. Me dá os dados dela para eu notar. Os dados dela? Não, eu não entendi. Adriano, ah... Não me diga que você não pediu os dados dela. Os dados, o telefone, o endereço, onde ela mora. Eu não pedi isso, ué. Você não está mentindo, está? Adriano, por favor, por que eu vou mentir? Você é burra ou acha que eu sou burro? Não fale assim comigo. Você não vai me enganar, lhe decido. E eu vou avisando, eu estou me cansando. Primeiro o escândalo que você armou com a Diana no apartamento, e agora... Essa palhaçada. Por que tem tanto interesse em localizar a cavoa? Você é tapada ou o quê? Você não percebe que se essa mulher foi tão importante no passado do Álvaro, nós não podemos deixá-la fugir assim? O problema... É que te deu medo, não é verdade? Medo, medo de quê? Hora de que o Álvaro a encontre outra vez, porque aí sim seria a sua perdição. Adriano, Adriano, por favor. Te trocaria por ela. Não a perderia. Agora eu entendo por que aquele quadro que está na lareira da Casa da Fazenda, né? Não é você. Não, Adriano. É a Carlota. É ela, a verdadeira mulher do quadro, desgraçada. Ah, eu estou avisando, Adriano. É, e você bem que sabia. Você fisgou o imbecil do meu irmão, aproveitando que se parece tanto com a outra. Você usou a imagem de uma morta e agora a Carlota está viva. A morta está viva, não é para rir? Cala a boca! Cuidado, idiota, cuidado. Se você bater em mim, vai se arrepender. Não toque em mim. Se bater em mim, eu vou revidar. Eu acho que não vai querer voltar para a sua casa com a sua carinha tão bonita, cheia de amadoras. Então, escuta, que explicação você daria ao seu marido? Não quero ver mais a sua cara. Está com ciúme. Ciúme? Ciúme, é. Porque a outra é muito melhor do que você. É por isso que o Álvaro nunca pôde esquecê-la. Por isso não te ama nem vai te amar. Porque você, ao lado da Carlota, é uma... Para! O que estão olhando? Cuide das suas vidas. Eu te avisei. Não toque mais em mim. Comigo você não brinca. Imbécil. Eu posso reconquistar o Álvaro quando eu quiser. Eu posso. A outra não pode comigo. Não vai poder tirá-lo nunca de mim, seu imbecil. Nunca! Nunca! Onde estão olhando? É.